E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o André e os pessoal traquei pra vocês a continuação aqui da nossa série de Farquhar 4 e vou fazer a missão aqui da Amita, então vamos lá, vamos iniciar aqui. Eram livros, remédios, porra, daria pra ter construído um hospital decente, mas não, Sabal diz, drogas são mais e você bota fogo na porra do nosso futuro. Eu não acho que... Ah, desculpa, eu te interrompi, quer que eu ande 10 metros atrás de você com a cabeça abaixada? Você não viu Kirate antes da guerra? Eu tinha 6 anos quando meus pais disseram que eu tinha que casar. Seis! É esse o mundo que Sabal quer ter. Só tô falando. Olha, Sabal não é tudo que ele finge ser. Se ele estava mesmo preocupado com as suas tradições, por que não pediu que você protegesse as estátuas de Kira? A isso o quê? As estátuas de Kira. Pôquer destruí-las como parte da campanha dele para afastar as pessoas do caminho dourado. No momento é essa a última coisa que a gente precisa. As santas adormecidas. Beleza, então a gente tem que localizar esse local aqui das santas adormecidas. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui o local. Aqui. Beleza, vamos lá. Tá tendo uma quedazinha de frames aqui. Essa queda de frames, ela não é normal não, cara. Ela tá acontecendo assim. Beleza, a música ficou muito louca. Cheguei no lugar aqui sem fim. Tentar procurar um jeito aqui de passar para o outro lado. Espera aí, deixa eu descer aqui para dar uma analisada aqui no... Ok, lá em cima. Para ver se tem alguma forma de eu subir aqui. De escalar esse negócio. Tem uns arpegos aqui, ó. Beleza, dá para escalar por aqui. Vamos lá. A galera tá gritando lá em cima. Vamos lá. Caramba, cara. 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 Beleza, de um a um eu estou matando todo mundo aqui, beleza, peraí, caia até a galera. Não sei que tem um sniper lá em cima, peraí, 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 corre, 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 se cura, peraí agora, está só o sniper lá em cima, deixa eu procurar ele aqui, não, não, filho da mãe. Pega, maldito, isso, beleza, então vamos aqui, se curar aqui, vamos se curar totalmente antes de chegar lá em cima. Ok, vamos aqui, subir aqui. Beleza. Beleza. Os reforços estão chegando. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu fiz antes, ficar naquele cantinho ali, cadê, qual é o cantinho? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Eita, quase. Peraí. Peraí. Estamos indo pra vocês. Porra. Peraí. 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 Não dá pra chamar não? Ah, durante missões não dá pra chamar os caras pra me ajudar. Peraí. Peraí. Pega-nos. Vamos! Droga. Tô ficando sem munição. Tem um cara aqui em cima de mim, né? Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Droga. Peraí, peraí, peraí. Você se encontrava voltando. Droga. Droga. Pô, ei, esse tiro aí eu não tava segurando pra atirar, não. Ele atirou sozinho, ó. Essa hora aí que... Do nada o cara ficou atirando. Foi sozinho isso aí. Não fiquei atirando, não. Foi bug. Isso aí foi um bug. Estamos aqui, mas há cadáveres por todo lado. Droga de laia, estamos a caminho. Estamos indo pra vocês. Vamos lá, acho que eu vou ficar aqui em cima, então. Aquele meu lugarzinho estratégico era melhor. Aqui, pelo menos, eu posso ficar recarregando a munição, né? Beleza. Eu acho que nunca. Não sei se tá lá, entretado quando eu terminar. Aaaaaaah! Sua cabeça é minha! Cadê o cara? Sumiu. Beleza? Merda! Merda! Droga! Fiz tudo errado. Ainda destruí minha munição. Droga! Ainda destruí minha caixa de munição. Cadê o cara? Aqui. Em meio minuto estamos aí. Tchau! 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 Beleza, vamo lá. Droga, fiquei puto porque eu destruí minha munição, cara. Tchau! Vamos lá. Beleza. Eita. Mais dois rios aqui. Cadê o outro? Isso aí, agora é só o helicóptero? É isso? Acho que eu tenho que pegar esse fuso de precisão aqui. Aê! Isso! Está feito. Obrigado, irmão. É por causa daquelas estátuas que Kirate tem o nome. Chegou a hora de acender os caldeirões para lembrar a todos que Kira protege todos nós. Sabal, como faço para chegar nos braseiros? Escale, irmão. Escale. Beleza. Espera aí. Deixa eu remover isso aqui. Aproveitar que eu estou bem na frente, né? Eu quero... Cadê aquela minha arma? Aqui. O que é isso? Uma paradinha ali. Agora que foi explodir. Vamos lá. Tem que escalar as paradas aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Acho que tem que subir aqui. Eita. Tem uma... Ah, não. Fala sério. O que é isso? Ah, não, cara. Não, não acredito, não. Não, cara. Não acredito. Fala sério, cara. Que merda, velho. Isso... Porra, cara. Fala sério, cara. É, galera. Aqui é a... É a versão digital do jogo. Troca. Pô, cara. Se eu tiver que fazer tudo de novo, cara. É, galera. Vou ter que fazer tudo de novo. Falta, viu? Beleza, galera. Tive que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Imagine se fosse um jogo pirata, né? Que a gente compra o jogo original. Gastando sei tanto aí. O jogo mais caro do mundo aí. Pra poder ter o jogo original. Todo certinho. E ainda tem esses problemas. Mas... Beleza. É... A primeira vez que eu... Que eu passei. Foi bem fácil. Até. Comparado com as outras vezes. Depois demorou que só. Pra eu poder conseguir passar. Mas... Estamos aí. Vamos tentar de novo. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Beleza. Peguei aqui um colete. Umas coisas aqui. Agora vamos ver aqui como é que a gente faz. A gente tem que descer pra cá, né? Ó. Tem uns caras chegando ali, ó. Droga. Eu pensei que já tinha acabado esse negócio. Pera aí. Tá. Esse aqui. Beleza. Tem mais? Tem não. Ok. Tenho medo é de cair aqui. E aí? Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Pra cá. Sim. E aí? Pera aí. Aqui, ó. Beleza. Tá aí. Vamos subir aqui agora. Tá aí, ó. Beleza. Agora... Ali o outro ali. Agora como é que eu chego lá? Pera aí. Deixa eu matar os caras aqui. Beleza. Matar esse aqui. Isso. Pera aí. Dá medo é de cair aqui, cara. Que eu tô... No espacinho bem... Perigoso. Isso. Beleza. Agora, pra ali, como é que a gente faz? É... Pera aí. Como é que eu faço, cara? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu botar o arpéu aqui. Deixa eu botar o arpéu aqui. Vixe, ele foi uma bugada aqui. Pera aí. Ave Maria. Bugou foi tudo aqui esse negócio. Ok. Vamos descer aqui. Pera aí. Pra cá. Não dá pra subir, não? Não dá, não. Como é que eu faço? Acho que tem que voltar pra ali, né? A gente volta pra ali. Deixa eu ver. Tá ficando de noite já. Poxa, cara, como é que eu faço aqui? Acho que eu vou cair se eu for... Se eu pular... Eu caio, será? Vamos tentar, né? Porque eu acho que não dá pra... Ah, tem um arpéu aqui, ó. Pera aí. Cadê? Dá não? Pra subir ali? Ah, ô, droga. Era eu botar do outro lado e usar o arpéu. Se eu pular aqui eu vou cair. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, galera. Vamos descer aqui. Descer aqui. Voltar pra lá. Ok. Voltar pra lá. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vou me perder. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É aqui em cima. Beleza. Vamos subir aqui. Beleza. Aí tem um arpéu aqui em cima, ó. Isso. Tá aí. Agora eu vou lá ir pro outro lado. Ah, não. Droga. Errei o pulo. Que merda. Ah, não, mas dá. Ah, beleza. Ufa. Quase. Droga, cara. Meu Deus do céu. Tô no bando demais. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, André. Pelo amor de Deus, André. O que é isso, meu filho? O que é isso, rapaz? Não cometa esse monte de gafo aqui, não. Droga. Pera aí. Vamos lá. Tá aí. Pera aí, deixa eu subir aqui. Aí, daqui... Eu vou... Ah, tá aqui. Esse cara... Ô, meu Deus do céu. Eu não tinha visto isso aqui, não, cara. Eu não tinha visto isso aqui, não. Olha como eu sou o Buu. Beleza. Tá aí. Vou colocar fogo aqui. Tá aí, rapaz. Ih, Lele. AJ. Preciso vê-lo. É importante, mas não posso dizer mais nada pelo rádio. Vem achar Nat, por favor. Vamos lá. Deixa eu só matar esse pessoal aqui, pra poder ficar tranquilo e me despedir de vocês do episódio de hoje. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Então, como eu tava falando... Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o seu like. Deixa o seu favorito se você gostou. Se você ainda não tá no canal, se inscreve aí, beleza? A série continua. É... Esse aqui... Eu não lembro direito qual foi o número do episódio. Mas faltam, ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu botar aqui o jogo... A campanha aqui pra vocês. Não, não é isso aqui, não. É... Pera aí, pera aí. Eu acho que é no select. Progresso, isso. É... Emissões de campanha. Então, aqui, ó. 14, então, deve estar por aí, né? No... No vídeo 14, 12, 13, por aí. A série vai ter um total de mais ou menos uns 35 episódios por aí. Então, a gente chegou mais ou menos na metade da série, beleza? Então é isso aí. É... Se você quiser comprar jogos por um preço bem bacana ainda, com 5% de desconto, compre seu jogo na GameFan. O link tá aqui na descrição do vídeo. E me siga também nas redes sociais. É... O Facebook, Twitter, Instagram. O link aqui também tá na descrição, beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E até mais. Olha só, rapaz. Que estilo esse carrinho aqui. Muito estiloso, né, cara? Olha que massa, cara. Vamos lá.